Oi gente, hoje eu vou mostrar pra vocês o meu novo estúdio da Keepler, gente, olha Esse estúdio aqui, ó, eu escolhi ele nesse tom, que eu achei ele bem bonito Ó, o macaquinho, gente, ele é de pompom, bem macio ele também E atrás, peraí, eu já tô muito ansiosa, gente, ansiedade, ó O macaquinho da Keepler E o nome dele é Elis, Elize Tá, vamos chegar às partes mais legais, que é a parte de você abrir o estúdio, né, pra eu mostrar pra vocês Tcharam! Gente, aqui nós temos essa minha lapiseira 017 da CIS Aqui nós temos uma caneta em gel azul com glitter, a prova d'água Aqui nós temos essa caneta aqui azul da Fabi Castel Aqui nós temos as minhas estabilos As minhas canetas de tons pastéis retrátil Um lápis, né, essa parte aqui ainda não preenchendo, vou preencher, vou ver o que vou preencher, né E aqui nós chegamos a essa parte daqui Aqui tá meio bagunçado porque fica mexendo toda hora A pessoa não consegue se equilibrar Mas enfim, aqui, gente, eu vou levar esse apontador Que eu vou pro quinto, né Então eu vou levar esse apontador, que acumula bem lixo É, esses grafites aqui Um é da Fabi Castel Um da Fabi Castel, ó Vai tirando que você vai mostrando, filha Vai colocando do lado pra ficar melhor Tá, é porque eu tô muito suziosa Ó Peraí Um E esse Cadê o outro grafite? Ah, esse aqui E o outro também da CIS, a 07, que é igual o da Lapiseira Então você tem dois da Fabi Castel e um da CIS, né Sim Tá Aqui nós temos essa Estabil, que minha amiga me deu Acho que foi no terceiro ou quarto do ano Hum O que eu acho, né, que ela me deu Vou perguntar pra mim Acho que ela, assim, ela me deu Aqui nós temos essa abelhinha, gente Que eu gosto muito dela É sério, eu gosto muito dela Não vou levar ela porque eu gosto Aqui nós temos os meus marca-textos Esses aí são do ano passado, mas eles estão super usando, né Sim, estão super bons, gente Da Bic Aqui nós temos essa caneta preta Uma caneta azul Esses lápis aqui E as borrachinhas Agora, gente, eu vou tirar É, vou tirar essas coisas aqui Eu tô levando essas borrachas por causa que eu perdi uma Tem uma reserva, né, sempre Tá Aqui nós chegamos a parte dos adesivos Pra decorar carderno e agenda Quando a gente for escrever Mas pode também decorar com outras coisas Sem ser adesivo Aqui, quando eu fui comprar o estojo A moça me deu Esse adesivo aqui da Kipler Aqui nós temos esse adesivo aqui de Holy Blade E esse adesivo aqui que a gente comprou na Dyson E eu não vou pôr o papel embaixo Porque sempre tem que pôr o papel embaixo Mas eu não vou pôr porque Eu vou ter maior cor do que o estojo E também eu não vou sujar Porque também ele é uma cor muito clarinha E, tipo, tem que tomar muito clara com essas cores Muito clarinha, né Se perigou sujar, já viu Mas, enfim Agora eu vou organizar Tudo ficou assim, ó Ficou tudinho assim Né Gente, eu achei que tá bem bonita a organização Aqui tá do mesmo jeito Não mudei nada, né E esse, gente Foi o tour pelo meu estojo da Kipler, gente Espero que vocês tenham gostado do vídeo Deixa aquele like bem bonito, gente Pra mamãe ficar feliz, né Se inscreva no canal Ativa o sininho das notificações E também, gente Compartilhe com seus amigos Em qualquer lugar, tá bom Um beijo bem grande pra vocês Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau, gente Mua